Tem um vídeo do Juan Rufo, uma entrevista dele aqui, que eu não sei se é YouTube, se for YouTube vai me dar problema. Fonoteca Nacional do México, Fonoteca Nacional do México, quer ver? Está traduzido aqui, mas se atende o mouse não vai, foi. Em 29 de novembro de 1979, os escritores Juan Rufo, Herádio Zepeda e Florencio Sanches Câmara, moderados por Arturo Azuela, reuniram-se nos estúdios da radioeducação para participar de uma mesa redonda sobre os desafios da criação. Durante essa conversa, dialogaram sobre seus processos criativos, sua visão da literatura e sua relação com o mundo intelectual. Alguns textos desta palestra estão disponíveis na série A Semana das Belas Artes, recentemente digitalizada na Fonoteca Nacional, onde também se pode ouvir confissões de Rufo sobre sua maneira de escrever. e é isso que eu fico escutando sem parar. Será que é YouTube? Acho que não é. Vamos ver, ó. Eu vou colocar aqui, tem uma foto dele e tem o áudio. Eu não sei se o celular vai pegar o áudio. E está em espanhol. Mas depois eu vou comentar que eu fico escutando várias vezes, por vários motivos, quer ver? Vou tentar colocar aqui. Deixa eu ver se está... Cadê? Está aqui. Vamos ver. Todo escritor que creia é um mentiroso. A literatura é mentira. Mas dessa mentira sai de uma recriação da realidade. Recrear a realidade é, depois, um dos princípios fundamentais da Crição. Como a gramática ou como as coisas mais elementais, considero que há três passos. Três passos, assim como na gramática, a sintaxe são três pontos de apoio, né? Sujeto, verbo e complemento. Assim também, na imaginação, há três passos. O primeiro deles é criar o personagem. O segundo, criar o ambiente onde esse personagem vai se mover. E o terceiro é como vai falar esse personagem. Como se vai expressar esse personagem. Que é dar-lhe a forma. Esos três pontos de apoio são... São... Tudo o que se requiere para contar uma história. Eu sempre tenho temor ao papel blanco. Ao papel blanco. Ao papel blanco. Este... E, sobre todo, ao lápiz. Porque... Vai dar para... Rodar de novo e escutar de novo. Porque está em espanhol e eu fui escutando várias vezes por causa disso também. Eu não sei muito bem traduzir isso daí. Então, ele fala, assim, que a... A escrita é uma mentira. Que ela tenta... Criar a ilusão da realidade, né? Mas é uma mentira. E ele fala que tem três pontos... Pra... Assim como a gramática tem... O sujeito, o verbo e o complemento. Aí eu fico lembrando das aulas que eu tive de gramática lá. No... No começo do... Do ensino... Ciclo 2. Fundamental. Ciclo 2. Na minha época era... Sexto ano. Sexta série. Sexta série. Sétima. As aulas de gramática de português. Que não faziam sentido nenhum. Era uma série de coisas. Agora, o Juan Rulfo falou... Três pontos. Sujeito, né? Virgínia. Verbo e complemento. Deixa eu ver se eu acho o ciranda de pedra daqui. Esse aqui é o verão no aquário. As meninas. Aqui, ó. Ciranda de pedra. Livrinho antigo, hein? Da querida Lígia. Veja, ó. Eu tô improvisando aqui. Falar isso, ó. Olha que lindo, ó. Primeira parte. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Virgínia, sujeito. Subiu, verbo. Precipitadamente a escada, trancou-se no quarto. Verbo trancar. Isso vai se repetir, então. Complemento. Eu não sei muito bem o que é o complemento aí. Eu sei o que é um adjetivo, né? Virgínia subiu precipitadamente. Então, a personagem. O primeiro que aparece no ciranda de pedra é o nome da personagem. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito. Virgínia subiu. Sujeito, verbo. Precipitadamente. A escada. Será que complemento é a escada? Eu não sei. E Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Então, verbo sujeito, verbo complemento. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Aí, abre, menina, ordenou Luciana, do lado de fora. Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas, seguindo com o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta. Se entrar aí nessa fresta, você morre. Sussurrou, sussurrou, soprando-a para o chão. Eu te salvo, bobinha, não tenha medo, disse. Vamos ouvir o Juan Rolfo de novo e tentar entender o que é a criação de uma história. Ah, e ele fala assim, personagem, personagem, o ambiente do personagem e depois como o personagem se expressa as falas dele. Vamos ver isso de novo. Agora eu tenho que mirar direito aqui. Vamos ver se eu consigo. Sou tão ruim nisso. Vamos lá. Todo escritor que crea é um mentiroso. A literatura é mentira. Mas dessa mentira sai uma recrição da realidade. Recrear a realidade é, depois, um dos princípios fundamentais da realidade. Como a gramática ou como as coisas mais elementais, considero que há três passos. Três passos, assim como na gramática, a sintaxe, são três pontos de apoio, não? Sujeto, verbo e complemento. Assim também, na imaginação, há três passos. O primeiro, o primeiro deles é criar o personagem. O segundo, criar o ambiente onde esse personagem se vai mover. E o terceiro é como vai falar esse personagem, como se vai expressar esse personagem. Que é dar a forma. Esos três pontos de apoio são tudo o que se requer para contar uma história. Eu sempre tenho temor ao papel blanco, ao papel blanco, ao papel blanco, e, sobretudo, ao lápis, porque eu escrevo à mano. Então, até o mito de máquina de escrever, falava, antes de usar o papel blanco, eu escrevo lápis, porque eu escrevo à mão. Então, até o mito de máquina de escrever, falava, antes escrevia uma máquina, não podia consertar, não sei o quê. Então, não é que eu li sobre isso. Basta a gente, o escritor, a ferramenta dele, é vivenciar a lógica da criatividade. É vivenciar. Então, quanto mais pé no chão tiver dentro daquela criatividade, quanto mais a gente tiver nítido e entrar e viver ali, é como se fosse voltar no passado. A gente está vivendo lá e tem um testemunho da vivência ocular. Sabe, eu estive lá. Ah, mas você foi lá para o passado, para aquele período da antiguidade? Eu fui através da imaginação. A mamãe está... leu, releu o Cavalo de Troia. O personagem vai para a época do Cristo lá e ele vivencia várias coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que provavelmente seja a verdade. E ele pode relatar isso porque ele vivenciou isso nitidamente com a imaginação dele. Então, o Rulfo fala que tem que ter um personagem e o cenário, o local para esse personagem. E depois a questão da forma, como que ele vai se expressar, o que que ele fala para se criar uma história. Então, ele fala que a literatura é uma mentira, que é a recriação da realidade. E que tem três pilares, assim como na sintaxe, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Na criação, na criatividade, também tem três coisas que ajudam. Que é personagem, o local onde o personagem está e a maneira. E o que ele vai falar, que ele se move ali, que ele se expressa ali. Depois, na segunda parte, ele fala que ele escreve a lápis, ou que ele está indicando escrever a lápis, como eu não entendo espanhol, mas a gente consegue deduzir, vivenciando. Então, o que eu falei, que vivenciar a criatividade é igual você estar lá e você vem e conta. Seu testemunho ocular fala, eu vi. Não, mas você não estava lá, como é impossível. Não, mas eu vivenciei nitidamente o personagem, o cenário, e as possíveis expressões dele ali, as possíveis coisas que ele viesse a falar, o que poderia acontecer. Quer dizer, eu tenho que ter um conhecimento para ter uma base disso, mas é muito mais importante do que conhecer, é estar lá com a imaginação naquele cenário, ser o personagem naquele cenário, e vivenciar as possibilidades, sabe? Como se eu, o que eu desejaria se eu fosse assim e estivesse nessa situação. Aí é essa vida, né? Então, o sujeito, o verbo, complemento. E isso na sintaxe, na criatividade, o personagem, o cenário, e as falas e a maneira, a forma com que ele se expressa. Então, a gente vê ele em ação. Ele anda. Que jeito que ele anda? Ele sente, expressa o que ele está sentindo. E que palavras ele usa para expressar o que ele está sentindo. As pessoas que ele encontra, os outros personagens, para expressar. Por exemplo, se ele é tímido, é interessante criar uma situação, um cenário, onde a timidez ele fica em evidência. E os outros personagens são criados para expressar essa timidez desse personagem. Então, o cenário, os outros personagens, para a gente expressar desse personagem. Então, eu tenho um personagem, aí eu tenho o cenário, e tenho ele em movimento para expressar esse personagem. Então, o personagem é o principal ali, né? Então, eu peguei da Lígia, perdi aqui. O Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra. Maravilhoso. O começo. Começa com o nome da Lígia, aquele super jovem, né? Essa aqui é a quinta edição. E quando que é? Quando eu falo que eu não estou enxergando mais muito bem, que o meu trabalho de áudio é inclusive para mim, parece bobagem, mas é verdade. Eu tenho aqui, eu tenho uns óculos aqui. Eu não gosto muito de usar ele, porque toda vez que eu uso, parece que eu enxergo cada vez menos. Então, para ler o PDF lá, eu uso uns óculos de descanso. Mas eu tento... Eu tento... Olha como demora para chegar a página. E eu grifava aqui, eu separava. Na época, eu fazia uns estudos. Tem em amarelo também, em rosa e em azul. Aí eu dividia em cena, locação. Então, o Ciranda de Pedra é muito cinematográfico, né? Então, eu gosto bastante. Então, começa com o nome da personagem, depois é um verbo. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Abre, menina, ordenou Luciana do lado de fora. É interessante o verbo e uma característica para o verbo, para a gente enxergar como que foi feito. Aquela ação foi feita como? Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. Abre, menina, ordenou Luciana do lado de fora. Então, ela não disse, ela ordenou. É um verbo, hein? Dar ordem? Ordenou? É. Isso aí já, ela poderia... Ordenou, ordenou de maneira insegura, timidamente. Bom, Virgínia é Luciana. Ordenou Luciana do lado de fora. Até uma questão espacial. Do lado de dentro, do lado de fora. Ordenou e... Abre, menina, ordenou Luciana do lado de fora. A gente só escutou a voz. Porque a gente está do lado de dentro. A locação é dentro do quarto. Virgínia subiu precipitariamente a escada e trancou-se no quarto. Abre, menina, ordenou Luciana do lado de fora. Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas. Seguindo com o olhar, uma formiguinha que subia pelo batente da porta. Se entrar aí nesta fresta, você morre. Sussurrou, soprando-a para o chão. Eu te salvo, bobinha. Não tenha medo. Nossa, Virgínia, é... Má mesmo, é maquiavélica. Tadinha da personagem. Ela é criança, a Virgínia. Tem racismo, tem um monte de coisa. E ali já faz uma fotografia da época. Nossa, é terrível tudo. E até uma criança, que nessa época é vítima dessa ideologia, como é que fala? Do racismo. Ela não é vítima direta, mas ela é impingida, impulsionada a reprodução do racismo. E é mostrado ali, já sabe tocar no assunto sem medo, para mostrar. E, de algumas formas, ela tenta redimir as coisas, não sendo... É duro, né? Essas coisas é complicada. Por isso a gente fala lugar de fala. Mas eu acredito que até isso, que todos temos o lugar de fala. Devemos ter atitudes anti isso, anti-racista. E pensar nas nossas próprias, nos responsabilizar e repensá-las. Então, a Lígia, ela faz um personagem criança que tem atitudes maldosas, terríveis. E, quando ela vai crescendo, ela repensa isso. E ela, quando está adulta, na segunda parte do livro, ela está adulta. Ela já é uma pessoa transformada. Então, me parece que essa coisa do escritor, da falha de caráter, o arco dramático vai resolver isso. No final, ela vai ter que mudar a atitude. Então, é uma atitude ruim. e isso é estudado, reestudado. E ficam empurrando na gente, ele que é aluno desses cursos de roteiro aí. Mas, vai ler livro, pega a Lígia e lê com calma. Vou ver mais uma vez o Van Ruf para pensar sobre o que ele disse nessa entrevista. Relembrando, eu comecei a falar das aulas que eu tive na sexta série com a Marisa Cacetária. Eu era péssimo aluno, não aprendia nada e não usava aquilo. Qual que era a função da gramática? O Rufo põe uma coisa muito prática. Ele é preciso, né? A gente escuta o pessoal falando e eu gravei agora o áudio, o livro Pedro Páramo. Vim a comala porque me disseram que aqui morava meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe, papapá. Como dizem, e é verdade, as palavras e a tradução do Nepobusemon. É. Eu acho que é isso. É fantástica a tradução para o português. Então, realmente, ele mantém essa justeza das palavras. E daí, nessa entrevista, ele falando desses três pontos. Ah, que coisa. Tivemos uma aula de gramática na escola e, no caso, a Marisa era tão aplicada, tão exigente e dada como muito boa professora. e, sinceramente, eu aprendi algumas coisas básicas que precisava aprender lá, né? Mas ficou muito pouca coisa do que foi ensinado ali. E a reflexão, a interpretação de texto, o amor à leitura não foi ensinado. Eu não peguei lá e não foi nada disso. Foi terrível. Tudo isso muito terrível. Aí o Rufo fala de três coisas. Ele simplifica, ah, a escola é para todos, deve ser para todos. E nessa não era para mim aquela fase. Vamos ouvir de novo o Rufo e tentar inventar uma tradução no bom sentido do espanhol para o português. Vamos lá. Mirate de novo. Vamos. Todo escritor que crea é um mentiroso. A literatura é mentira. Mas dessa mentira sai uma recrição da realidade. recriar a realidade é um dos princípios fundamentais da criação. Como a gramática ou como a... enfim, as coisas mais elementais, considero que há três passos. Três passos, assim como na gramática a sintaxe são três pontos de apoio, não? Sujeto, verbo e complemento. Assim também na imaginação há três passos. O primeiro de eles é criar o personagem. O segundo, criar o ambiente onde esse personagem se vai mover. E o terceiro é como vai falar esse personagem. Como se vai expressar esse personagem. Que é dar-lhe a forma. Esos três pontos de apoio são todo o que se requiere para contar uma história. Eu sempre tenho temor ao papel blanco, à hoja blanca, e, sobretudo, ao lápis, porque eu escrevo à mão. Enquanto ao final eu escrevo a lápis por que eu escrevo à mão, ninguém escreve a máquina de escrever naquela época. A pessoa pensava que escrevia direto assim, daí errou, amassava e jogava, conversava de novo, amassava e jogava. Não é. Quando eu falei de vivenciar a coisa, eu não sei como esses escritores, o Rufo falou que escreve a lápis e escreve à mão. Porque ele escreve à mão. Não escreve à máquina. Passa, limpa a máquina. Então, hoje a gente pega o Word e tem a ferramenta de ir e voltar a pagar. Então, a gente escreve hoje já direto. Mas é uma das maneiras. Às vezes a gente escreve à mão. Às vezes eu escrevo no Word. Às vezes eu escrevo direto no Celtics. Às vezes eu faço um esquema, o próprio Celtics, o Final Draft, lá tem aquele mapa conceitual. Eu não sei qual que é, aqueles postiches, aqueles papéis. se eu fazer a escaleta para se organizar que cena vem antes, que cena vem depois e daí você empurra para lá e edita os papéisinhos. Então, existe uma ideia guia. Existem várias referências. Mas é isso. Então, eu não sei se, por exemplo, Machado de Assis eu vi em algum lugar, escrevia a mão nos caderninhos lá e às vezes cortava e colava um papel para escrever mais um pedacinho que faltava. Então, as páginas eram o livro inteiro assim. E depois que era passada a máquina e depois que ia para a segunda etapa para a editora para publicar. Entende? Então, esse mito de falar antigamente o escritor escrevia a máquina, escrevia a nossa maquininha. Não escrevia a máquina, escrevia a mão. Passava-se a limpo e às vezes era um um ajudante, um secretário no filme Mank, Mank, da Netflix, da série Mank, que é de um roteirista de Hollywood, é um filme preto e branco, a série, acho que é Mank. Ele contrata uma secretária, entende? que escreve as histórias, que passa a limpo, ele escreve a mão e está passando a limpo. Então, faz parte do processo. Então, esse mito de falar escrevia a máquina, nossa, não pode errar. Não, na criação pode errar. O Juan Rufo falou, escreva a mão, escreva lápis. Se você está com medo do papel branco, não tem criatividade, escreva lápis. e isso porque eu escrevo a mão. Então, o Rufo falando, inclusive, desse detalhe. A criação é assim, você vai escrevendo, aí você vai reorganizando. Então, o Rufo é tão perfeito, é justo, o vocabulário, as palavras, o entendimento. Você revisita, apaga, reescreve, recorta, edita. Só que a gente faz no Word, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, só que era feito de uma maneira, hoje é digital, e essas edições, recorta, apaga, era feito de maneira analógica. Então, era com lápis e a borracha, e o papel, tesoura, cola, mais outro papel, igualzinho, não é que escrevia a máquina. Na realidade, passava limpo a máquina quando estava pronta, e mesmo assim, errando. Minha mãe trabalhou na Secretaria da Fazenda aqui em Motocatu, e ela é escriturária. E, às vezes, ela tinha que pôr papel carbono, e ela batia a máquina e saía várias cópias, duas cópias. Imagina, escrevendo a máquina, o roteiro, depois, passando a limpo. Por exemplo, três cópias. Põe papel carbono, um papel sulfite atrás, outro carbono, sulfite, e ela tá, tá, tá. Quando errava, entendeu? Fica difícil apagar. se é um sócio ainda dava um miguel lá com o corretivo, mas se tinha cópias, já era, ou você tinha que retocar, entendeu? É complicado. Mas perceba, esse era o problema da pessoa que estava passando a limpo, não tem nada a ver com criação, que a criação é feita no lápis, no papel, na borracha, na tesoura, e colando até você ter o texto editado pronto. A gente faz um word, repetindo sempre. Eu tenho isso também, eu fico falando, aí eu volto de novo, eu volto, eu volto, eu volto. Não dá pra editar aqui, né? Olha, eu gostei da boina, gostei da boina. Gravei o outro vídeo falando da boina lá, tá eu aqui com a boina. É que eu sentia falta de um figurino. Sentia falta. Mostrei os livrinhos, né? A livrinha, ó, tá tocando o sino. É o campanário aqui da Nossa Senhora de Lourdes. E aí Vamos lá.